Oi, gente, bom dia. Maravilhosa manhã de sexta-feira. Hoje, 30 de junho, o ano 2023. E olha só, último dia do mês de junho. Gente, como passa rapidinho, não? 6h45, já amanhecendo aqui na região da Paulista, já clarinho, né? E aí, me conta, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Hoje, 30 de junho, como eu falei. Sabia que aqui em São Paulo a gente comemora o dia do caminhoneiro? Então, parabéns a todos os caminhoneiros que levam a Alfa FM. Eu trabalho aqui na Alfa, São Paulo, para toda a cidade, atravessa o país. Muito obrigada. E que me acompanha via a rede social. Então, se você é um profissional, aproveita para colocar aqui o seu nome, de onde você fala, para eu mandar um beijo, uma homenagem para você. Ou se você conhece algum profissional, aproveita para marcar essa pessoa aqui também para ser homenageado, tá bom? E aproveito para convidar você, que me acompanha aqui, para sugerir temas. Aliás, uma outra coisa que todo mundo fala. Ai, mãe, eu me abro uma caixinha de sugestões e perguntas. O que vocês acham? Me conta aqui. Estou esperando por você, hein?